Música Asperto quero estar, meu Deus de ti Ainda que haja dor, que me une a ti Mas asperto quero estar, meu Deus de ti Ainda que haja dor, que me une a ti Sempre te suplicar, meu Deus de ti Ainda que haja dor, que me une a ti Sempre te suplicar, meu Deus de ti Ainda que haja dor, que me une a ti Música 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 Música